E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Presta atenção que essa horinha do almoço lembra, né? Nosso estômago roncando e a família reunida é bom demais, viu? E naquele almoço de domingo, então? Hum, sabe uma receita que não tem mistério? Picadinho de carne. Arrisca aí, todo mundo pode cozinhar. E pra amaciar aquelas carnes mais duras, coloque azeite e duas colheres de vinagre de maçã na carne. E deixa descansar por pelo menos aí umas duas horas antes do preparo. A carne vai ficar macia que só vendo, viu? Quer mais segredinhos? Segue a Minhoto no Instagram e no Facebook. Assina o canal no YouTube e acessa o site. Tempere com carinho, tempere com Minhoto. 11 horas e 47 minutos, eu vou aqui no nosso Agora Não... Não, agora não, desculpa, Ivone. Pensei que era agora. 11 horas e 47, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Daqui a pouco a gente tem o nosso Agora premiado. A gente já tá arrumando as coisas aqui do lado. Vou perguntar da Gê se os funcionários... Se os funcionários... É mesmo. Se os funcionários foram trabalhar hoje, né? É porque eu pensei que era pra vir agora. Mas na verdade vai fechando, né? Agora premiado é o quadro do programa. Daqui a pouco você vai ganhar o super kit que já tá aqui preparado pra você. Gê foi todo mundo trabalhar hoje? Como é que tava aí a situação na loja da Guilherme? Bom, o pessoal chegou um pouquinho atrasado, né? Utilizou outras... Outras alternativas, né? Alternativas, é. Foi de lotação, de carona. Mas todo mundo chegou. Mas todo mundo chegou. Mas os funcionários são exemplos. Você compreende essa situação? Sabe que tem empregado que não consegue pegar lotação e tudo? Como é que funciona? A gente compreende, né? Dentro da medida possível, eu vejo que as meninas lá, os funcionários, estão fazendo o possível pra chegar, carona, pega uma lotação e se a gente dá o suporte também, né? Pra eles. Porque a gente também não pode ficar assim. E não pode fechar a loja, né? E não pode fechar, né? Tem que trabalhar. Senão... Senão fica pior. Porque o dia que não vende na loja lá na Três Elefantes é um prejuízo danado. Tem que fazer a renda do fim do mês pra poder pagar salário e pagar tudo, né? Exatamente. Exatamente. Geane, que é uma empresária que dá exemplo, paga todos os direitos direitinho, não tem essa conversa não. O que a gente traz hoje aqui no nosso Agora Premiado e hoje no nosso balcão da Três Elefantes? Olha a mão. Pois é. Hoje a gente trouxe um acessório indispensável e super especial pra produção da maquiagem. Nós todos sabemos pincéis, né? Isso é pra limpar o pincel? Ah, isso aí é pra limpar o pincel. Na hora de você fazer a transição, muda aqui um pozinho aí, vai, equipar. Tira o excesso ali. Tira o excesso. Isso aqui é o quê? Isso aí é pra você fazer a lavagem dos pincéis. Tu prega na parede, é? É, você tá lá na tua bancada, coloca, aí pode ser na bancada, pode ser aí. Acho que não vai grudar porque isso aqui é papel. Mas é assim, né? Isso, exatamente. E aí tu esfrega o pincel aí pra poder lavar o pincel? Pra poder lavar e tira toda a sujeira. Olha ali, se show isso. Essa aqui tá e pronto. E o teu pincel fica limpinho. Vou deixar aí, tá grudado mesmo. E os pincéis hoje é o que chama atenção lá no nosso 3 Telefónticos, né? Isso. Olha, a Ruby Rose, né? Além da maquiagem, ela também tem a linha de pincéis que é maravilhosa. Macia. É uma linha enorme. Super macia os pincéis. Aí, pra produção de uma make, você tem que ter o pincel adequado. Isso aqui é pra fazer contorno. É, contorno, blush. Pra poder fazer aqui a covinha. Então, é. Pra conseguir uma maquiagem bonita, com acabamento bacana, tem que ter o pincel adequado. Fazer a covinha da magreza, poder fazer de conta que tá com o rosto fino, o fim logo. É, são os truques da maquiagem que você consegue com um bom pincel. Aí tu chupa um pouco a bochecha, assim, ó. Peixinho, faz o biquinho de peixinho, né? Pega o maquiador aqui, bico de peixinho. Mostra aqui, Cláudia. Não, porque é só cirurgia plástica. Olha, hoje pegaram no meu pé com as minhas olheiras, sabe, gente? É mesmo. Mas olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu tenho olheira desde que eu era nova. Sempre foi roxinho isso aqui, meu. Aí o Cristiano Loureiro fica pegando no meu pé por causa das minhas olheiras. É uma coisa triste. É, mas lá na Três Elefantes nós temos... Foi o que o Luan usou. Exatamente. Da Ruby Rose. Tem o corretivo de alta cobertura da Ruby Rose, que ele é perfeito pra... É, o problema de olheira. Pra esse problema de olheira. Tá bom agora, não tá, gente? Agora tá ótimo, né? Olha, é bullying isso com a mágica. É, ele foi me molestando, esse povo. E a gente tem os pincéis pra poder aplicar esses corretivos também, né? Isso, pra corretivo, tem pra base, pra pó, pra blush, pro contorno, pra... Olha, isso aí é pra contorno. Tudo isso pra quem compra na Três Elefantes, daqui a pouco eu volto com a Jeane aqui, porque lembrando você que tem doutorado, que você que é do interior, pode fazer suas compras também, tô indo, hein? Você também pode fazer suas compras lá na Três Elefantes e levar os pincéis da Três Elefantes lá pro interior do estado, hein? Atenção, região metropolitana e qualquer município do interior, fica ligado. 11 horas e 51 minutos, tem sirene, diretor, nesse programa? Tem sirene, Ricardo? Tem sirene? Solta essa sirene! Três homens foram presos, suspeitos de assaltar e manter um taxista refém, enquanto praticavam roubos no veículo dele. Gente, os criminosos fizeram arrastões usando uma criança de 7 anos pra não chamar a atenção da polícia. Acreditem, Valdir Adriano traz os detalhes da tela pra gente. Valdir. No início de março, três homens foram presos, suspeitos de praticar roubos na cidade de Manaus usando um táxi. Segundo informações de policiais militares da Força Tática, o trio usou, inclusive, uma criança durante esses arrastões que eles praticaram na zona centro-sul e também na zona sul de Manaus. Aqui é o meu lado pra passar detalhes sobre essa ação, tenente Hermute. Como é que foi que vocês conseguiram chegar a esses suspeitos ali na Duque de Caxias, né? Isso, exatamente, era por volta de 7h30, né? A gente tinha acabado de sair daqui da montagem do serviço, quando a força 04 se deslocou em direção ao centro, né? Então, quando ela chegou próximo ali da Visconde de Porto Alegre, ela verificou que o táxi estava em atitude suspeita. E, então, resolveu abordar. E nessa abordagem, acabaram encontrando uma arma caseira, né? Calibre 12, com duas munições intactas. Pois é, aí os suspeitos estavam, inclusive, com uma criança dentro do carro. Isso. Isso. Aí foi questionado sobre o material, né? Que estava dentro da bolsa deles. Nove celulares, três relógios e a quantia de R$ 75,00. E mais uma criança, né? Que a guarnição achou estranha e tinha uma criança com eles, né? Então, eles estavam usando a criança de disfarce, né? Para poder roubar as pessoas. Mais tarde, os policiais descobriram que o taxista foi feito refém numa corrida que ele aceitou ali na Avenida Humberto Calderaro. A corrida era até o bairro do Coroado, só que no meio do trajeto, o rapaz que estava com essa criança anunciou o assalto, estava com uma escopeta calibre 12, uma arma caseira calibre 12. E aí, nesse trajeto, também descobriram que eles praticaram o assalto à linha 213 também, né? Isso, exatamente. Eles já tinham roubado um táxi, né? E roubaram o ônibus e aí já tinham pego um outro táxi, né? Para fazer compras lá no centro. Pois é. O taxista foi amarrado e jogado ali na colônia japonesa, na zona norte de Manaus, e aí o táxi dele foi abandonado no bairro do Coroado, onde era o destino da corrida. Inclusive, eles chegaram a avisar o taxista ainda de que esse carro seria abandonado lá. O taxista pegou um mototaxi, chegou até o bairro do Coroado, recuperou o veículo e quando estava registrando o caso lá na delegacia especializada, no DIP, né? Correspondente ao plantão, recebeu a notícia que vocês conseguiram prender o trio. Exatamente. Depois que nós viemos descobrir que eles estavam fazendo vários arrastões aqui na área do Coroado e Japinho. Os três foram identificados como Raimundo José Costa Rodrigues, de 31 anos, o Douglas Varela de Araújo, de 30 anos, e o Caliton da Mota de Souza, de 22. Aí o caso foi apresentado lá no primeiro distrito integrado de polícia, aqui no próprio bairro da Praça 14, onde aconteceu o flagrante, a prisão dos três em flagrante. Também vários pertences das vítimas foram recuperados durante a ação desses policiais militares daqui da Força Tática. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir Adriano. É isso que eu digo pra você. Aí a gente pega uma criança de sete anos. Uma criança. O que que essa criança já está assimilando até os sete anos dela, né? Tá vendo isso? Olha, violência, agressividade, roubos. E é o enteado. É o enteado de um desses três aqui. Então cadê a mãe dessa criança? Sabe que o marido é ladrão? Sabe que o marido saiu com o filho pra poder fazer H e conseguir que o taxista pegue três homens? Porque um taxista não vai parar numa corrida, ver três homens de mochila, um de mochila, que a gente viu que tinha mochila ali no meio, que era onde ele estava escondendo a arma. E entra no meu carro. Não. Eles estavam com a criança pra disfarçar o taxista. Não, tem uma criança. Não é possível que eles vão fazer alguma coisa ruim. E estavam fazendo, usando uma criança, cometendo assaltos, fazendo arrastões. E a gente vê mais uma vez as crianças da criminalidade. E essa criança vai fazer oito, nove, dez, onze. Daqui a pouco ela tem dezesseis, dezesseis. Ah, o bandido! É dezoito bandido! Né? Não sabe que a criança, pra poder chegar aos dezoito cometendo crime, teve toda uma infância estragada. Que é o que a gente tá vendo aí, ó. Uma infância estragada. No meio da criminalidade. É o que ela conhece. Ela não conhece uma casa com brinquedo, com pais e mães amorosos, né? Com pessoas que dão carinho pra ela, educação. Ela conhece isso. Passar a noite, dentro de um táxi, cometendo crime. A nossa sociedade tá estragada. A nossa sociedade precisa de reparo. Nós estamos doentes. Porque uma criança e uma mãe, em sã consciência, entregar o filho pra cometer assalto com o marido, tá estragado esse mundo, viu? 11 horas e 56 minutos. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quem mora ali perto do aeroporto, né? Na cidade ali, em prédios, viu? Que hoje amanheceu um nevoeiro na cidade, que não era pouco não, viu? Pelo menos quatro pousos ou decolagens tiveram problemas até as sete horas da manhã. Ou tiveram a aterrissagem atrasada, ou os pousos, as decolagens foram também, esperaram um pouco mais ali pra poder autorizar a decolagem. Ou seja, foi um problema hoje no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Alisson Mota, que conferiu tudo isso e traz os detalhes. Alisson. Pois é, Márcia. Esse nevoeiro atingiu várias áreas aqui da capital, mas o ponto mais afetado foi a zona oeste. As casas completamente cobertas aí pelo nevoeiro. Aqui no Aeroporto Internacional, a situação também ficou caótica. Por volta das seis horas da manhã, motoristas de aplicativos tiveram que parar os carros por causa da baixa visibilidade. Além disso, o aeroporto ficou inoperante por pelo menos três horas. Segundo a Infraero, quatro voos foram cancelados e três tiveram os horários alterados. A gente vê que no saguão principal, uma longa fila de passageiros tentando remarcar a passagem se formou. Eles reclamam da demora, da falta de informação e muitos não sabem se vão conseguir embarcar hoje ou não. A gente ainda está aguardando uma nota do CIPAM, que é o órgão responsável, para informar as causas desse nevoeiro. Mas, por enquanto, eles ainda não divulgaram, mas essa nota deve ser divulgada aí pelo menos até o fim do dia. Mais informações você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Alisson Mota. A gente vê aí que é um caso da natureza, é normal, é a umidade que tem, que é característica aqui na nossa região, que acaba fazendo com que essas nuvens se formem mais abaixo, mais próximas ao solo. É por isso que o nome é nevoeiro. E a gente sabe que as nuvens são feitas de água, por isso que elas acabam se precipitando e chove. E a gente viu que essa umidade toda faz com que a nossa região tenha aí esses nevoeiros com mais frequência. Um nevoeiro pesadíssimo, a gente viu, mas graças a Deus já foi dissipado. 11 horas e 59 minutos para falar em região. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso quadro Manaus Selvagem. E o nosso biólogo e apresentador Rodrigo Hidalgo vai trazer para a gente a história do Jacaretinga. Vai contar para a gente essa história que não dá nem medo, nem nada não, do Jacaretinga não, tá? Vamos ver a reportagem, roda aí. Galera de casa antenada no programa agora, Rodrigo Hidalgo mais uma vez para vocês em mais uma semana selvagem, trazendo muitos animais, informação e conhecimento. Nossa missão é fazer com que você conheça esses animais, aprenda sobre eles e ensine também para os seus pais, seus avós e familiares a importância que eles têm para a Amazônia. Não tenha medo desses bichos, mas tenha respeito. Distante da cidade de Manaus, peguei uma canoa junto à equipe e remei bastante. Bastante mesmo que o cabelo ficou até bagunçado, cara. Tudo isso para procurarmos animais para poder mostrar para vocês. E dessa vez, o bicho da noite foi o Jacaretinga, um animalzinho muito bonito. Você já deve ter visto muitos programas onde as pessoas gravam com os maiores crocodilianos do planeta, né? Aqui, na região amazônica, temos um dos grandes representantes de jacarés, jacaré azul ou black caiman, o nosso jacaré negro da Amazônia. Mas, eu estou com outro bichinho que divide o ambiente com ele também, que é o nosso famoso jacaretinga, nosso caimã crocodilos. Esse aqui é um bebezinho ainda, um bebê jovem do ano, um animalzinho lindo, amarelo, brilhante, né? Pode ser mais escuro também. E esse animal aqui é um bicho completo. Tem uma visão boa, olhos que refletem durante a noite, facilita que você encontre um jacaré durante a noite, né? Você foca com a lanterna, o olho acende vermelho e fica fácil de localizar. E os jacarés, como o Jacaretinga, eles têm uma série de sensores aqui na mandíbula. Eles são eletro-receptores que percebem quando passa um peixe e ele vai à bocanha, cara. Com essa boquinha aqui linda, cheia de dentes e esses olhos maravilhosos. O Jacaretinga, né? O tinga significa, na realidade, o claro de um dialeto indígena. E o caimã crocodilo se dá devido a essa semelhança dele com o crocodilo. É lindo demais, né, cara? Quando você passa numa ponte, geralmente você vê esses bichos aqui, como eu falei pra vocês, expostos ao sol e com a boca bem aberta, cara. Com a boca aberta, essa boquinha linda que você tem. Ele abre a boca pra quê? Pra liberar também o calor, né, que ele vai controlar, mas ele precisa também liberar esse calor abrindo a boca. Uau! Abrindo a boca, cara. Que boca linda, cara. Que bocão lindo que você tem. Diferente de nós, os jacarés e alguns outros répteis também, a maioria dos répteis, não conseguem regular a temperatura. Nossa temperatura fica numa faixa de 36 a 37 graus, mas esses bichos aqui vão variar de acordo com o ambiente. Se tiver frio, vai ficar frio, se tiver quente, vai ficar quente. E às vezes eles precisam ir pro sol, pra poder ter uma temperatura mais confortável pra eles. Um animal maravilhoso, que termorregula. Aí eu digo para Rodrigo, que está aqui entre nós. Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Rodrigo, por que tu não trouxe o jacarézinho? Pra mim não tinha problema eu pegar no jacarézinho. Aí tu falou, não tem... Não tem licença ambiental pra trazer. Os bichos que a gente puder trazer, nós vamos trazer pra vocês. Vamos trazer com todo carinho, né? Mas o que não puder, não adianta. Menos a fuba. A fubá eu não quero. A fubá, tranquilo. Não, a fubá eu não quero a fubá. A fubá deixa eu lá com o teu irmão mesmo. Pessoal de casa, obrigado por me receber mais uma vez na casa de vocês. Estamos aqui pra falar sobre esse animal incrível. Aí eu viro para Rodrigo e digo, Rodrigo, esse tamanho jacaré é tinga. Tinga é pequeno e indígena, né? É o claro, na verdade. Ele fica claro. Ah, é claro? Não é pequeno? Como é pequeno? É o mirim, e finalização I. Ah, tinga é claro? Ah, eu fui enganada por mim mesma, Rodrigo. Eu achei que tinga era de pequeno. Não é, desculpa gente. É claro. Mas aí eu, na minha ignorância, viro para Rodrigo e falo, Rodrigo, é pequenininho. Esse é o tamanho dele adulto? Aí o Rodrigo, não. O tamanho dele é adulto, são 3 metros. Eu falo, ah, deixa ele lá. Não é, Rodrigo? 3 metros. O mais engraçado, Márcio, é que esse é um dos jacarés mais comuns em Manaus. Quando você passa numa ponte, você vê um jacaré, muito provavelmente é um jacaré tinga. E aí as pessoas têm medo, as pessoas têm pavor desse bicho, pensando que vão comer cães, pensando que vão comer crianças, mas o bicho come muito lixo. O cara, infelizmente, come muito lixo. Não, infelizmente, não, felizmente, né? Infelizmente, faz mal para o bicho. Ah, faz mal para ele? Faz mal demais, demais, demais. O bicho pode morrer. É, ele come bicho? Lixo. Ah, lixo, ok. Agora me diz uma coisa, são esses jacarés, então, que a gente encontra, por exemplo, choveu muito, está transbordando o Igarapé lá do 40, lá do Mindu. Tem o jacaré lá, é o jacaré tinga. Ou o jacaré coroa, que é uma outra espécie que vive também em Manaus, só que o coroa, ele prefere sombra, ele não gosta tanto de sol. Quem gosta de ficar parado no sol, ponte, coisa aberta ali, é o tinga. Por exemplo, ali na rua Cecília Meirelles, Cecília de Meirelles, eu acho que fica ali na Ponta Negra, tem uma pontezinha ali, de vez em quando eu passo, cortando ali pela Coronel Teixeira, ali pela Ponta Negra, né? E tem os jacarés lá, plantados ali. Paradão, esposa, só abre a boca também. Nunca os vi com a boca aberta, graças a Deus, né? Porque eu ia falar, corre, 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 que ele vai morder ali. Não morde. Não pega realmente, ele não morde cachorro, não tem o perigo de morrer. Ele pode pegar, ele vai aproveitar a oportunidade. Não, ele vai aproveitar, eles são oportunistas, né? Cachorro passou, marcou bobeira, ele vai investir. Mas ele não vai na sua casa em busca do cachorro. Ele tem alimento em abundância aqui em Manaus, que são os ratos, que come muito rato em pontes, em igarapés, né? Então, se tem rato suficiente para ele comer, não tem para ele comer uma criança ou cachorro. O rato não faz, não dá problema para ele. Não, o rato é tranquilo para ele. O lixo é o problema, ele come, o que ele come? Restos de papel, ele come essas coisas assim, sólidos. Márcia, muita gente em casa deve ter visto já que tartarugas marinhas morreram com plástico engatado. O pescozinho. No casco fica atrofiado, às vezes por causa de uma presilha. Mas as pessoas se sensibilizam porque é um bicho bonito, um bicho fofo. O jacaré, as pessoas têm pavor e não conseguem perceber que esse animal também sofre, né? Sofre comendo lixo, sofre comendo lata. Foi encontrado até placa de carro em jacaré, imagina. Dentro dele? Dentro dele, dentro dele. Eu tenho fotos disso, mas não quis trazer porque choca demais. Eu fiquei com pena dele agora. Eu gosto, agora eu já gosto deles. Eu não gostava não também, mas agora eu já gosto deles. E essa é a nossa missão, fazer com que você de casa, você também, Márcia, ame esses animais, não queira matá-los, não queira apedrejá-los, porque esses bichos sofrem também. Sofrem demais, demais, demais. São seres com nervos, sentem dor e tudo isso, né? Então, por exemplo, Marquilze. Marquilze gosta de jacaré. Não, Marquilze, não pode pegar jacarézinho. Marquilze é paraense, né? Marquilze não pode. E Vanildo também. Vanildo que é de Itaí-Tuba, paraense. Não pode ver jacaré também. Vanildo não. Ele gosta de ouro, diz que de garim para lá. Itaí-Tuba tem umas das arraias mais bonitas da América do Sul. Olha aí, podia ir lá. Um lugar muito lindo. E ele morre de medo e entra no rio de sandália por causa das arraias. O medo das arraias. O que a gente tem semana que vem, Rodrigo? Só deixa eu abrir um parêntese. Assim, por favor. Pessoal, estamos participando... Deixa eu pegar uma cola. Ah, as fotos! Desculpa. Sim, temos fotos. A quarta conferência estadual, Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. Estamos participando dessa conferência mega especial. Estivemos hoje pela manhã. Olha, conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. Em você, escola pública ou particular, se você quer nos ter, como é que é aqui? Em sua escola, entre em contato conosco pelo nosso número, nossa... Isso aqui é a tua letra? Da Gabi. Ah, da Gabi. É a cola que ela fez para mim. Ok. Aproveitando a oportunidade, estamos falando que pelos contatos você pode nos chamar para participar de alguma aula especial na sua escola, levando os bichinhos. Essa aqui é a Naomi, nossa coruja. Levamos também o Buriti, que é a nossa serpente, para ensinar as crianças. Ah, são os seus pets. Meus filhotes, isso. Ok, vai. Concorda, cadê? Eu só tenho essa? Tinha algumas, outras, mas tudo bem. Ah, coloca as outras fotos. Não, ele vai colocar aí as outras fotos. Calma que ele vai colocar as outras fotos. É a coruja que tem lá na tua casa, como é o nome dela? Naomi. A Naomi. Olha aí o pessoal depois. O que mais tem? Ok. As crianças param para ver esse bicho, eles ficam loucos. Mas também, eu ficaria também. Iria pegar e tudo. E essa é uma ótima oportunidade de falar de meio ambiente, falar de vida selvagem, falar de conservação. Trazer essa conscientização para as crianças, né? Muito show. Olha, a gente vai para o intervalo com as imagens do jacaré tinga. Que ignorando assim, meu Deus. Será que é feio? Foi feio isso? A gente não sabia que tinga é de pinta. É de claro, né? De claro, de claro. E o pequeno é mirim. É verdade, mirim. Ok, eu já sabia isso desde o início. Estava fazendo H para ver se o Rodrigo me corrigia. Obrigada, Rodrigo. De que a gente vai falar semana que vem? Não sei. Sempre é uma surpresa. Ok. Vamos ver o que rola. Pode trazer um desses bichinhos. Não é pubá. Pubá não, tá? Mas a corujinha pode trazer. Maravilha. Vamos para o intervalo com as imagens do nosso jacaré tinga. E daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não.